E aí pessoal, aqui é quem fala, é o Pedro Zé Guia e bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Bom pessoal, depois de muito tempo, né, muito tempo mesmo aqui, quase nove meses sem postar nenhum conteúdo, assim, relevante, né, pra vocês, sem conteúdo de game, tava postando só alguns trailers de alguns jogos, uns filmes, besteirinhas e tal, também porque eu fiquei sem computador, né, tava juntando dinheiro pra comprar um novo e futuramente eu vou tá postando aí, falando sobre as minhas configurações do meu novo computador, né. E eu queria falar aqui pra vocês sobre aqui minha conta da Steam, que aqui tá ela, vai ter alguns jogos, aqui tá uns coisinhas, besteirinhas, aqui são os únicos jogos que eu tenho por enquanto, né, que eu tô jogando mais aqui o PUBG, PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds que eu quero trazer gameplays, com certeza que eu tô treinando ainda pra isso, né, porque eu já tô muito noob, pelo amor de Deus. Dota 2, pode ser que eu traga, contestar que eu sou uma aberração, é, Resident Evil, eu vou continuar, viu, vou continuar, é, Yu-Gi-Oh! ainda nem baixei ainda direito, Homefront não gostei desse jogo, é, e Resident Evil 7 ainda vou tá comprando. E também, é, Dragon Ball, eu vou querer tá, é, jogando esse jogo que eu vi o trailer aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que mais, é, aqui é o meu canal, galera, tá parado aqui, né, pra quem não conhece ainda, que o dia que vocês estão aqui, né, tá, tá, meu Deus do céu. Aqui é a página do Facebook, Kaleogame, só vocês virem aqui, tô, de vez em quando tô postando, e agora vai voltar a rotina de sempre. E aqui é o meu Twitter, normal, tem o Facebook, Kaleogame, o meu, aqui o pessoal, e o, pro canal, que eu não fiz Twitter pro canal. E aqui o YouTube tem o Instagram, que eu esqueci, de botar aqui. Eita, caralho, deu um erro aqui, queimei. Manzuki, aqui, tá, tá, aqui. Último post que eu fiz foi sobre Pokémon. Falar em Pokémon, eu tô sem celular, cara, eu tinha um celular, só que ele foi roubado. Fui roubado! Tá aqui, ó, meu, o Instagram do canal, né, e tem o meu também. aqui, 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 aqui. Tá aqui, belezinha, pá. Tá aqui, então, o vídeo mesmo é só pra não ser que eu tô rodando aqui, e vou trazer conteúdos, conteúdos, conteúdos de jogos, né, finalmente, depois de muito tempo aí, parado, pelo amor de Deus. Então, vamos ver como é que vai ser aí, né, valeu, e até a próxima.